Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que você não vai se arrepender. Enfim, para começar eu quero falar dos drops da Twitch. Muita gente não tinha recebendo ainda o escudo da vitória, mas de acordo então com o Ian Zitz, todos os drops da Twitch que não haviam sido entregues devido a problemas já estão sendo concedidos aos jogadores elegíveis, beleza? Então está aí na tela, como dá para ver, a galera já começou a receber então os itens. Se você, claro, cumpriu lá o que tinha que ser feito para pegar a mochila, provavelmente ela já vai estar disponível aí no seu inventário. E manos, um assunto muito interessante que eu separei aqui também é sobre mudanças, atualizações que vão ter nos NPCs. Uma delas é com relação a gente poder mudar de skin. Olhem só o que o Hypex falou aqui. Em breve, poderemos pagar aos NPCs para se disfarçarem como skins aleatórias no jogo, em vez de nos disfarçarmos de objetos, tá ligado? Tipo, alguns NPCs têm a habilidade de você comprar e você virar um objeto, acho que todo mundo sabe disso, mas no futuro vai ter a opção da gente comprar, tipo, disfarce como sendo outra skin. E ele comentou embaixo, o Epic Games também está trabalhando em um novo tipo de baú, chamado Mad Box, que libera apenas itens de cura. Eu não sei se isso tem relação ali com os cooler, tá ligado? Que é basicamente isso, mas pelo jeito, né, não. Vai ser um novo tipo de baú, né, que vai ser só de item de cura mesmo, tá? De qualquer forma, né, o que interessa mesmo que eu separei aqui é sobre essa novidade dos NPCs, que manos, eu achei isso muito interessante. Eu não sei se, tipo assim, a gente comprar essa parada de mudar de skin, a gente muda para uma skin aleatória, tipo qualquer skin do jogo, ou a gente muda para uma skin que está na partida, que é de outro jogador, tá ligado? Por exemplo, tem um cara, né, que está usando a skin do Thanos, aí você está com uma skin ali do, sei lá, do Homem de Ferro, você compra disfarce, você muda ali para a skin do Thanos, como se fosse disfarce de um inimigo, tá ligado? Alguma coisa assim. Seria mais legal, né, se a gente virasse qualquer skin do jogo, né? Ia ser muito louco, manos. Então, tipo, está aí uma habilidade que eu achei muito interessante mesmo. A gente sabe, né, que no modo criativo tem aquela cabine que a gente pode mudar de skin, né, no meio da partida e tudo. Isso nunca foi colocado, né, no meio ali do Battle Royale, mas essa opção dos NPCs é basicamente isso, só que ainda melhor, tá ligado? Claro, né, você gasta barras de ouro, mas você pode, né, mudar para qualquer skin do jogo, acho que qualquer skin ali que você não tenha também. Então, não sei, né, vamos ver se essa habilidade de fato, né, vai chegar no futuro. Achei ela interessante, né, também comenta o que você achou disso. E além, né, dessa parada, também vai ter outro recurso do NPC super interessante, que o Hypex também falou sobre isso. Que a gente vai estar recebendo um recurso, né, chamado Comandos de NPC em breve. Que é basicamente, né, quando o NPC é contratado, você clica em um botão e abre um seletor de comandos que pode se parecer, né, com a roda de gestos. E você pode escolher o que o NPC deve fazer. Ele comentou, né, que ainda não sabemos quais vão ser esses comandos. Ou seja, já tem essa opção da gente contratar, né, o personagem, só que quando a gente contrata, tipo, ele fica ali nos seguindo, nos ajudando, e a gente não faz nada, né, o personagem age de forma automática, vou dizer assim. Só que esse novo recurso, basicamente, vai ser de forma manual. A gente vai poder escolher o que o personagem vai fazer. Sei lá, tipo, abrir um baú pra gente, catar um item, ficar de olho em oponentes, alguma coisa assim, né. Como eu disse aqui, a gente não sabe, né, quais vão ser esses comandos. De qualquer forma, tá aí outra parada bem legal, que pelo jeito vai chegar nos NPCs no futuro. Eu acho que tanto essa opção, né, como a outra que eu falei, de a gente comprar uma skin ali, disfarçar de uma skin aleatória, vai ser lançada só na próxima temporada, mais pra frente, tá ligado? Mas, né, dá pra ver que a Epic Games já tá pensando bastante em atualizar, né, os recursos dos NPCs, né, comenta aí o que você achou desses vazamentos. E só uma curiosidade, mano, ontem, dia 17 de agosto, completou um ano que foi lançado, então, o modo impostores. O modo, né, que é praticamente a cópia da Among Us, que gerou, né, até uma certa polêmica na época, né, porque a parceria não tinha sido feita de fato, né, mas depois de um tempo, né, como todo mundo sabe, a Epic Games realmente fez parceria, né, a mochila foi lançada, né, e tudo mais. Mas, de qualquer forma, né, então, o modo impostores, né, o modo que fez muito sucesso. Ainda muita gente joga, né, mas, claro, né, não como na época que foi lançado, né, isso é meio lógico, né, sempre que é novidade, muita gente joga mais. De qualquer forma, né, então, tá aí, né, ontem, completou um ano já que ele chegou no jogo. E, manos, outra parada que eu quero comentar com vocês é sobre o lançamento de uma nova skin do Homem de Ferro, tá? O Ian Zitz comentou o seguinte, o Homem de Ferro, né, receberá um novo traje na última edição do quadrinho Fortnite Marvel Guerra do Ponto Zero, segundo confirmação do escritor. Então, eu acredito que ele seja a recompensa bônus para quem resgatar, né, todos os cinco códigos aí dos quadrinhos. Pra quem não tá ligado, né, se você resgata todas as recompensas, você consegue uma skin de bônus. E, provavelmente, então, vai ser uma nova versão do Homem de Ferro. Muita gente gostou disso, mas muita gente, né, tipo, tá um pouco triste, porque já teve nova versão do Wolverine chegando, do Thor, agora vai ter o Homem de Ferro, né, então, muita gente comentando que as skins lá da quarta temporada do capítulo passado estão voltando, né, só que de uma forma um pouco diferente. Eu não vejo dessa forma, né, porque ainda faltam muitas skins lá daquele passe, né, pra voltar de uma nova versão, né, se for esse o caso. De qualquer forma, então, tá aí uma parada interessante, né, se você é muito fã do Homem de Ferro, não pode, né, comprar o passe aí da temporada 4, ele vai tá chegando com uma nova variante. E falando agora a respeito de bugs, um deles é com relação ao Android. É porque Game Show comentou, né, que dispositivos Android não estão, né, aplicando as configurações de FPS selecionadas pelos jogadores. Mas hoje esse problema foi resolvido, tá? Então, olhem só, resolvemos esse problema e agora as opções selecionadas de configuração de FPS devem ser refletidas no jogo. Por favor, atualize o Fortnite para ver as mudanças. Então, né, se você joga no Android e tava sofrendo com isso agora, já foi resolvido. E outro bug, né, que Epic Games comentou é sobre isso aí, ó. Removemos a caixa de munição que estava próximo demais da placa de vencedores do bairro 2.0 para impedir que jogadores interajam acidentalmente com as placas ao tentar vasculhar as caixas de munição. Então, né, só um pequeno ajuste, né, pra não causar, né, você quer abrir a caixa, né, acabava selecionando outra coisa. Então, isso também já foi corrigido. E pra finalizar, mano, só comentando, então, né, sobre as missões semanais. Hoje, é quinta-feira, foi liberada, então, as tarefas da semana 11. Olhem só, o Ianzito separou aqui, né, a gente pode ver do lado esquerdo as sete tarefas, né, que estão disponíveis. Do lado direito, aquelas duas em vermelho, são as tarefas, né, para substituição. Que elas só vão entrar, né, caso alguma tarefa esteja bugada. Mas, enfim, a gente pode ver, né, que as tarefas, como de costume, né, estão bem simples. Só dando o aviso, né, mesmo pra quem tá muito afim, né, de pegar mais nível ali, né, dar uma alpada. As tarefas, né, foram liberadas hoje, né, você pode estar completando e conseguindo bastante XP já de uma vez aí na sua conta, beleza? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo no que você achou dos assuntos que eu falei aqui pra você ficar esperto, então, né, que a Epic Games vai tá fazendo, né, mudanças, né, vai tá trazendo novidades, melhor dizendo, para os NPCs no futuro. Eu acredito, né, que isso seja pra próxima temporada, né, como eu falei ali, a função da gente comprar, né, tipo, contratar o NPC e selecionar a ação que ele vai fazer, isso vai ser um negócio muito louco. Mas o que eu achei mais da hora é a opção da gente comprar uma skin aleatória, né, tipo, mudar de skin no meio da partida. Isso sim, achei sensacional, tá ligado? Vamos ver se realmente isso vai tá chegando no jogo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. Saber também, né, que o Homem de Ferro vai tá recebendo uma nova variante, uma nova skin dele vai tá chegando, né, provavelmente sendo a recompensa bônus aí pra quem comprar, né, todos os HQs, resgatar todos os códigos aí dos novos quadrinhos da Marvel com o Fortnite. Então é isso, mano, é aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!